Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma grande partida, mais um grande simulado aqui pela Liga Portuguesa E hoje o Porto aqui enfrentando o esporte grande clássico aí da Liga Portuguesa O Porto que tá em segundo com 44 pontos, precisa da vitória jogando em sua torcida E o esporte tá com 38, tá em terceiro, precisa também da vitória, meus amigos, boa jogada ali Tocou errado, era o grande momento, olha só, roubar essa bola da... isso garoto Nossa, chegou quebrando ali, vai levar um cartãozinho amarelo ali, chegou com perigo na hora da pressão Quase que quebra as pernas do jogador aí, vamos ver se levou só amarelo, hein Por favor, acho que nem amarelo levou, maravilha, hein Professor aliviou ali, hein Bora roubar essa bola, olha só que roubada de bola, mas aí a bola não ficou Nossa, o time do esporte tá dando mole, hein Vamos dar pressão, vamos dar pressão, o time do esporte joga fora de casa, gente, sua torcida Mas aí, é, confia muito na sua equipe, mas o Porto tem que ganhar E tá lá, gol contra, foi não, gol do esporte, meus amigos Ruiz fazendo gol aí do time do esporte, olha só que vacilo pra mim, tinha sido gol contra O zagueirão deu impressão que o zagueirão tinha cabeceado, né Mas vamos ver aqui no replay, né É, a bola passou por cima do zagueirão, olha, passou Sobrou por Ruiz, que não perdoou 1x0 pro time do esporte A zaga do Porto tá muito fragilizada ali, né Tá difícil, hein Boa jogada, olha só, grande jogada, acabou perdendo a bola ali O time do Porto perde a bola O time do Porto, olha, recuperou, recuperou Recuperou, olha, hora de descontar, meus amigos Boa jogada, boa jogada Vamos ver se consegue fazer alguma coisa Corona, habilidoso, Corona Olha só, limpou, capricha no cruzamento Nossa, mas aí não deu Sobrou a bola aqui pro André, André Vamos ver se ele capricha no cruzamento O André, André, tocou pra ele pro Corona Grande jogada Saiu a bola Pensei que o Corona tinha dominado ali a bola Mas olha só, meus amigos Que bolão, que bolão, quase Olha só, que bolão, meus amigos Ah, que isso, garoto É falta, professor O professor não deu falta Total, professor, não deu falta Eu vi falta ali E só dá o time do Só dá o time Isso, que bolão, que bolão, que bolão, que bolão Pra ele Bateu Isso, faz o gol, garoto Gol Do Porto, meus amigos André Silva André Silva insistindo aí na jogada Olha só Recebeu o André Silva Chutou O goleiro defendeu Mas aí o rebote Sobou pra ele Mandou pro fundo do gol Que golaço aí Precisando aí Tu tinha tomado o gol No início aí O time do Porto E fazendo aí o gol de empate E tá jogando em casa Agora tá na hora da virada Tá na hora da virada Lá vem o time do Sport O time do Sport é perigoso É clássico, meus amigos É clássico Clássico não tem favorito Qualquer um pode ganhar Qualquer um pode ganhar O Porto tomou o golzinho no início ali Mas conseguiu se recuperar Boa Recebeu a bola Ah, falta no André Isso, o jogador meteu a mão na cara do André ali André Silva, garoto André Silva joga muito André Silva A salvação aí do Porto, hein Boa bola aqui pra ele André, André Passou, não tá impedido não Por Jesus Corona Isso Ah, Jesus Corona Querendo dar um ovinho no jogador ali do Sport Vamos jogar sério, garoto Vamos jogar sério, garoto Boa bola aqui Hora do cruzamento, garoto Ah, professor Não tava não Professor André Silva ali Realmente tava impedido Tava voltando ali Mas chegou com perigo, hein Grande lance aí do time Do Porto Vamos ver, vamos ver, hein Tá lá e cá Tá lá e cá Qualquer um pode sair Vitorioso Olha só Chegando aqui O time do Sport pela esquerda Vamos tirar essa bola Isso, garoto Isso, garoto Lateral pro time do Sport O time do Sport Querem dar pressão Meus amigos Isso, hora do contra-ataque Hora do contra-ataque Meus amigos Por favor, professor Por favor, professor Manda essa bola pra ele Pro André Silva Pro André Silva Meus amigos Roubou a bola André Silva Bate, garoto Nossa Aí e tá lá Gol Do Porto Meus amigos Brahim Fazendo o gol Do Porto Que jogada Sensacional Do André Silva Meus amigos Ele bateu Acho que o goleiro Defendeu ali Sobrou pro Brahim Que virada espetacular Olha só Que linda jogada Do André Silva Ganhou ali Na força física Chutou Na verdade Ele levantou ali Por mim Tinha pegado no zagueiro E tinha subido Só vendo o seu terceiro lance Vamos ver nessa outra câmera Ali Ver se realmente Não vai dar pra ver Não sei se deu pra pegar No goleiro Ou se ele levantou Se levantou Foi sem querer Na verdade Funcionou O toque ali Foi pro Brahim Que não tem nada a ver Com isso E faz o segundo gol Do Porto Que virada espetacular E acaba o primeiro tempo Meus amigos Zero Zero na anda Dois pro Porto Um Para o time aí Do Esporte Que começou na frente Vamos para o segundo tempo Meus amigos Acabei vacilando ali Falando zero Não sei onde eu arrumo esse zero Começando o segundo tempo aqui A bola a favor do Esporte Que joga fora de casa O Esporte começou com tudo Fez o golzinho Vamos ver se Vamos ver se o Porto Faz mais um Que tá difícil Lá vem o time do Esporte Jogando Olha só Que jogada linda Ali do jogador do Esporte Boa jogada Isso manda pra ele Pro André Silva Mata no peito Garoto Isso garoto Mas aí Matou no peito ali E acabou sobrando Pro jogador do Esporte Né Que facilitou Na sua Na sua Defesa Né Boa jogada Lá vem o time do Esporte O Esporte Acabou ganhando Lateral Tentar marcar Olha só Tira essa bola Garoto Isso garoto É hora do contra-ataque Isso garoto Isso garoto Que bolão Que bola Nossa bola Não passou É hora É hora de matar É hora de matar Vamos tentar matar o jogo Meus amigos O time do Esporte Olha só como tá aberto aqui A zaga do time do Porto Tira essa bola Tira essa bola Isso boa jogada Vamos tentar No contra-ataque Tentar no contra-ataque Aqui Acabar Primeiro gol Perdeu a bola Perdeu a bola O André Silva Deu uma assistência ali Sem querer Para o Brahim Que fez o gol De virada Meus amigos Sensacional Boa bola aqui Tira essa bola Recuperou Isso toca garoto Toca essa bola garoto Que bolão Meus amigos O jogador do Esporte Travou Grande momento O time do Esporte O time do Esporte Tá sufocado Meus amigos O time do Esporte Tá sufocado Isso garoto O jogo tá meio frenético Né Os jogadores Isso Olha só Chegando Olha só Vamos tirar essa bola Grande defesa Tira essa bola Tira essa bola Sensacional Tira Tira Nossa senhora Cacilhas Vai a loucura Meus amigos Esse sufoco total Dentro da área Do Porto Ali Olha só Várias defesas Do Cacilhas O Cacilhas Vai a loucura Meus amigos A zaga do Porto Dando mole Vamos lá Vamos apitar Juízo Vamos acabar Com esse jogo Vamos acabar Com esse jogo A gente tá ganhando De virada E acabou Dois Para o Porto Um para o Esporte Meus amigos E Elias Ali não acredita Se você gostou Meus amigos Deixa seu like Comenta Para dar uma divulgação Um abraço A todos E fui